Olá, mais um ScreenL Discos inédito, programa número 23. Hoje a gente vai contar um pouco da história do rock. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar da Chess Records. É isso aí. O tema hoje é Chess Records. E pra falar de Chess Records é bom conversar com quem conhece. Então a gente aqui vai se balizar pelas opiniões desse rapaz aqui. Keith Richards, dos Rolling Stones, no livro Vida. Se você olhar aqui o índice remissivo do livro, você vai ver que ele fala bastante da Chess Records. A primeira parte que eu quero falar desse livro aqui é na página 99. Vou até cruzar as pernas aqui pra ficar mais fácil pra apoiar o livro. É uma carta. Ele transcreve uma carta que ele escreveu pra tia Patty. Em 61. Olha a data. 1961. Querida Patty, sinto muito não ter escrito antes. Realmente espero que você esteja bem. Sobrevivemos a mais um glorioso inverno inglês. Você sabe que dia começa o verão? Mas minha querida, eu fiquei ocupado demais desde o Natal, além das coisas na escola. Você sabe o quanto eu gosto de Chuck Berry e pensei que fosse o único fã dele num raio de quilômetros e quilômetros. Mas um dia de manhã, na estação de Dartford, eu estava segurando os discos do Chuck quando um carinha que eu conhecia do primário veio falar comigo. Ele tinha todos os discos que o Chuck Berry havia gravado até então. E a turma dele também tinha todos os discos. São todos fãs de R&B. Quer dizer, do R&B de verdade. Eu estou falando de Jimmy Reed, Muddy Waters, Chuck, Howling Rolf, Johnny Hooker. Todos os bluseiros de Chicago. Com aquele som maravilhoso, contido, real. Boa Diddley, outro músico genial. Enfim, esse cara na estação se chama Mick Jagger. E as garotas e os caras se reúnem todos os sábados de manhã no carrossel. Um boteco com uma jukebox. Bom, um dia de janeiro, de manhã, eu estava passando perto dali e resolvi procurar por ele. De repente, está todo mundo em cima de mim, me convidando para mais ou menos umas dez festas. Além disso, Mick é o maior cantor de R&B desse lado do Atlântico. E não estou dizendo talvez. Eu toco violão no estilo do Chuck e a gente arrumou um baixista e um violão de acompanhamento. E ensaiamos duas ou três noites por semana. O maior balanço. Naturalmente, todos eles nadam em dinheiro e moram em casas enormes, não geminadas. É uma loucura. Tem um até que tem mordomo. Fui até lá com o Mick. Claro que no carro do Mick. No meu é que não, óbvio. Posso lhe servir uma bebida? Chegou alguém para mim. Certamente. Vodka com limão. Eu realmente me senti um lord. Quase perguntei onde estava a minha coroa, quando saí. Aqui vai tudo muito bem. Só não consigo deixar o Chuck Berry de lado. Acabei de comprar um LP dele, da Chess Records, que me custou menos do que um disco em inglês. Claro que a gente ainda tem os atrasadões aqui. Cliff Richard, Adam Fate e mais dois novatos que estão bombando. Shane Fenton e Johnny Lenton. Esse é um dos trechos em que ele fala do Chuck Berry, de um livro que ele fala, nem do Chuck Berry. Ele fala que ele comprava ali os compactos da Chess Records. E mandava, o Leonardo Chess mandava para ele via correio. Logicamente, nós estamos falando de 61. Os Stones ainda não existiam. Então era o Keith e o Mick. E a outra parte muito legal que eu gosto aqui é da parte 187. Deixa eu pegar aqui. O número 2020 da Avenida South Michigan era o Solo Sagrado, a sede da Chess Records, em Chicago. Chegamos lá em um arranjo de última hora feito por Andrew Oldham, em um momento no qual a primeira metade da nossa primeira turnê nos Estados Unidos parecia um semidesastre. Ali no estúdio de som perfeito, na sala onde tudo o que ouvíamos tinha sido gravado, talvez por alívio ou pelo fato de que pessoas como Buddy Guy, Chuck Berry e Willie Dixon entravam e saíam, nós gravamos 14 faixas em dois dias. Uma delas foi It Salver Now, de Bob Womack, nosso primeiro sucesso. Algumas pessoas, Marshall Chess, inclusive, juram que eu inventei essa história. Mas Bill Willman pode confirmar. Entramos no estúdio da Chess e tinha um sujeito de macacão pintando o teto. Era Mudwaters. E ele tinha uma mancha de tinta branca escorrendo pelo rosto. E estava no alto de uma escada. Marshall Chess diz, Ó, ele nunca pintou parede aqui. E Bill Willman me contou que ele realmente lembra de Mudwaters levando nossos amplificadores do carro para o estúdio. Quer se estivesse sendo um sujeito simpático ou não, sei muito bem como são os irmãos Chess. Se quer continuar na folha do apagamento, trabalhe. Tem várias outras histórias da Chess Records aqui. Tem várias outras histórias da Chess Records neste filme, Cadillac Records. Que é uma história romanciada ali. Na produção executiva tem a Beyoncé. Ela interpreta a Eta James. E tem mais um monte de gente legal. Eu vi um outro filme numa amostra de São Paulo, chamada How Do You Love? Quem Você Ama? Do Jerry Sucks, de 2008. Ao contrário do Cadillac Records. O Do You Love, ele é... O espólio da família apoiou o filme, liberou canções e facilitou as coisas. E os dois filmes contam um pouco de como esses irmãos, filhos de judeus, construíram esse selo que entre 50 e 75 lançou Willi Dixon, Muddy Waters, Little Water, Roland Hoff, Sonny Boy Williamson, Memphis Slim, Johnny Hooker, Buddy Guy, Chuck Berry, Bo Diddley, Eta James. Uma cacetada de coisas que você encontra nesse boxezinho. A Complete Introduction to Chess Records. São 100 músicas divididas em 4 CDs. Esse box saiu em 2010. E tudo que você precisa saber de introdução da Chess Records está nessa belezinha aqui. Rock and Roll Music do Chuck Berry. As músicas que o Led Zeppelin deve às calças para o Iri Dixon. E quando a gente... E eu falo quase que de uma forma literal, porque o Iri Dixon processou o Led Zeppelin e ganhou o Holalalalove. E mais umas 3 músicas do Led Zeppelin hoje são divididas da autoria. Page, Plant, Bohan Jones e Dixon. Tem muito mais coisa bacana nessa... Vou até abrir, depois a gente vai dar uma aproximada aqui e olhar o encarte. Mas tem Chuck Berry, Maybelline, Sonny Boy Williamson, Rock and Roll Music, Eta James. Tem muito coisa bacana. Isso aqui é... Isso aqui é história da música americana. História, tipo, se você gosta de Rolling Stones, se você gosta de Beatles, Se você pegar, por exemplo, Backbeat, Aquele filme que fala sobre o sexto Beatle. Essa belezinha aqui, ó. Tem várias músicas que estão... A banda era o Greg Dulley, Don Fleming, David Grohl, Mike Mills, Thurston Moon e o David Parner. Várias músicas desse CD aqui estão nesse box. São aqui, porque os Beatles também se inspiraram muito no Iron B, no Rock norte-americano ali, que estava sendo feito em Chicago, apoiado pela família Chess, e que lançou essas coisas maravilhosas de 1950 a 1975, quando o selo fechou. Hoje em dia, o catálogo da Chess Records é da Universal. Então, recomendo muito que você vá atrás desse boxezinho maravilhoso e atrás dos filmes. Cadillac Records, Who Do You Love? também, no filme do Jerry Zacks. Essa é o Screen Hell Discos de hoje, Introduction to Chess Records. A CIDADE NO BRASIL